Fala aí seus malacabados, bom com vocês? Seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo de pedido para todos os meus inscritos que quiserem ajudar E a informar outros inscritos que queiram comprar a CB300F da Honda Mas antes eu queria pedir para você já deixar o joinha Se você gosta desse conteúdo, deste canal, o pior canal do Youtube Já deixa logo o joinha, já dá o like aí Verifica a sua inscrição Gente, é muito importante que você verifique a sua inscrição O Youtube ele está tirando a inscrição dos inscritos Da maioria dos inscritos, tá? E aí quando você mal percebe já saiu a sua inscrição Então dá uma olhadinha, dá uma conferida se você continua inscrito ou inscrita Aproveita já para ativar o sininho Por favor gente, dá uma verificada agora, nesse momento Não custa nada Você está aí no seu celular, é bem simples Dá uma verificada na inscrição E já ativa o sininho e já deixa o joinha São três coisas bem simples Que não custam nada para você E para mim é muito importante, tá bom? E se você caiu de paraquedas aqui É a primeira vez que você está assistindo Se você gostar desse conteúdo aqui Considera se inscrever É só o seguinte A gente, depois do dia 16 que foi anunciado o preço da CB300F No dia 17 Começamos a assistir um show de horrores Da Honda Brasil Não da Honda Brasil Até me corrigi Porque a Honda Brasil Ela, de certa forma Não controla os concessionários Poderia, mas não controla Mas um show de horrores Dos concessionários Honda Distribuídos no Brasil Preços Abusivos Agio de até 10 mil reais Tem relato gente De CB300F Sendo vendido a 30 mil reais Isso é relato do Brasil inteiro São os inscritos De todo o Brasil Mandando WhatsApp para mim Vocês sabem que meu WhatsApp é público Todo mundo fala comigo E eu recebo mensagem do Brasil inteiro Gente E é preocupante A prática dos preços No Brasil Existe E assim Até fiquei surpreso Com algumas capitais do Nordeste Com a prática de preço aí Que Eu imaginei Como um preço Vamos falar justo Né gente Mas a gente sabe Que é um preço absurdo Mesmo sendo Entre 23 e 24 mil É um preço absurdo Mas ainda assim A gente imagina Um preço justo De acordo com o mercado Então Eu comentei no vídeo Que 23 A 24 mil reais Seria um preço Justo Para a maioria do Brasil Na CB300F E em alguns locais Que a gente sabe Que a prática de preço É abusiva sempre A exemplo Dos meus queridos inscritos Que sofrem Lá em São Luís do Maranhão E do Maranhão né Eu quero mandar um beijo Para todo mundo do Maranhão Que lá em São Luís E no Maranhão Todas as motos A prática de preço Lá é abusiva Então a gente Imagina aí Um preço de 26 mil Estourando Para o Brasil inteiro Gente Mais do que isso É absurdo E vários relatos De vocês Me mandando Mensagem E também No comentário Do vídeo anterior Que eu disse Não compre agora Eu não estou dizendo Para não comprar a moto Gente A moto é legal É para comprar sim Mas não agora Não nesse momento Porque as As concessionárias Elas estão aproveitando O hype Elas estão aproveitando A ansiedade O desespero De gente que come capim Gente Estúpida Que por um simples Por uma simples Questão de ego Para mostrar para o vizinho O pessoal da rua Que comprou a moto No lançamento E aí Acaba Fazendo com que Todo um coletivo Se ferre Porque esse coletivo De imbecis Eles fazem com que Um coletivo muito maior Se prejudique Com o aumento da moto E aí sabe qual risco Que a gente corre É que a Honda Brasil A montadora Ela vai observar Que Bom Já que o pessoal Está pagando 28, 27 30 mil E está tudo bem Vamos aumentar Mais 3 mil Daqui a 90 dias O preço público Sugerido Aí ferrou galera Não tem como Comprar essa moto Por menos de 25 26 mil Então é por isso Que a gente Tem que ser o poder Regulador Nós Consumidores Temos que ser Os reguladores Do mercado E aí O que você faz Não compre Eu recebi e-mails De inscritos Que eu quero mandar um beijo A todos os inscritos Que me mandaram Mensagens de WhatsApp E inscritos Que me mandaram e-mail Também dizendo Relatando Que se recusaram A comprar A CB300F No preço De 27 mil Inscritos do Nordeste Do Sul Principalmente A galera do Sul Está sofrendo com isso Também Então eu mando Eu mando meu beijo A todos que me mandaram Mensagem WhatsApp E-mail E que se recusaram A pagar Tá Um beijo Para vocês Muito obrigado Então esse vídeo Aqui é um pedido Para vocês Que compartilhem Esse vídeo Para a maioria Das pessoas E eu queria muito Pedir que vocês Colocassem o preço Da CB300F Aí na sua região Por favor Coloque o valor Que você cotou Na concessionária E o nome Da cidade E o estado Por favor Vai ser muito importante Porque outros inscritos Eles podem Entender que aquela Concessionária Tem um preço legal E aí a pessoa Vai lá e compra Naquela concessionária Então a gente Acaba se ajudando E praticando O consumo consciente Não é boicote Então Quem achar um preço legal Que é na faixa De 23, 24 mil Já anuncia aqui E aí as pessoas Já vão lá Comprar naquela concessionária E vocês que pensam Que não pode comprar Pode sim, tá? O Código de Defesa Do Consumidor Garante A compra do veículo Em qualquer local Da federação Se qualquer concessionário Lhe recusar vender Entre em contato Com o seu advogado Tá? Não baixa a cabeça Para esses caras não Fale com o seu advogado Você não tem advogado? Procure Vai no Procon Entre em contato Com o Procon Vai no Juizado Especial Mas busque o seu advogado Faça valer o seu direito Você tem direito constitucional E no Código de Defesa Do Consumidor De comprar a moto Onde você quiser Dentro do território nacional Tá bom? Faça isso Que eu estou te dizendo Busque seu advogado Vai no Procon Busque seus direitos E essa questão Tem jurisprudência Tá bom? Eu vou aproveitar E vou deixar o link Da jurisprudência Para quem quiser Entrar em contato Com o seu advogado Eu vou deixar o link Da ação Que correu Entre duas concessionárias Honda Uma processando A outra Exatamente por isso Porque uma disse Que invadiu O território Entre aspas Da outra Então eu vou Colocar aqui o link O primeiro link Aqui da descrição É a jurisprudência Tá bom? Para o advogado De vocês Entrar com a ação Contra qualquer concessionário Que se recuse A vender moto Para vocês Eu vou deixar aqui Na descrição Para vocês mandarem Para o advogado De vocês Tá certo? Então vamos fazer Na base legal Vamos fazer o certo Não é boicote Vamos fazer O consumo consciente E coloquem aqui O preço da cidade De vocês O nome da cidade De vocês E o estado Para a gente poder Se ajudar Poder ajudar As pessoas Que querem comprar moto Tudo bem Quem quer comprar moto Agora compre Num preço legal Não pague 7 mil 8 mil 6 mil reais De ágio Gente Porque o que as concessionárias Estão falando Sabe qual é o argumento Dos concessionários Tem escrito meu Que tá me mandando Cada áudio De vendedor Que é absurdo Gente Eu tô ouvindo Cada absurdo Os caras dizendo assim Não É porque Isso aí é pela montagem Da moto A ativação da moto E o frete Quer dizer que você vai pagar 8 mil reais Pagar 28 mil reais Na moto Na realidade Você tira mil aí Do frete Que o frete Na realidade É mil Tá gente É o padrão Mil reais de frete E aí você vai pagar 7 mil reais Pra ativar a moto Pra montar a moto Que palhaçada é essa Vocês são trouxas Vocês comem capim Vocês não dão valor Ao dinheiro de vocês Vocês vão cair Nessa conversa De concessionário Então não caia na conversa Isso é ágil Tá bom Não paguem Preço justo 23, 24 mil Preço absurdo No máximo 26 mil Não paguem mais do que isso Beijo pra vocês Coloca aí nos comentários O preço Da sua cidade Da concessionária Honda Que tá praticando Na CB300F Coloca o nome Da sua cidade Do Estado E eu vou colocar aqui No link Na primeira descrição Na descrição Aqui O primeiro link Com a jurisprudência Pra você mandar Pro seu advogado Um beijo pra vocês E obrigado Tá? Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente Um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado